Quando faz uma poesia, ela é precisa, é perfeita. Um poema não tem uma palavra sobrando, não tem uma frase sobrando, um verso. O poema é conciso, rigoroso e preciso. A arquitetura também poderia ser assim. Para a Lina, a arquitetura deveria ser assim, ter a precisão e a concisão da poesia. Então, isso é muito político. Isso é muito político porque respeita o usuário, respeita o cidadão, respeita a pessoa que vai usar, a pessoa que paga, a sociedade como um todo. Então, eu acho que esse é talvez o lado mais importante e uma das lições que a Lina pode dar. Então, eu acho que esse é o lado mais importante e uma das lições que a Lina pode dar. Então, eu acho que esse é o lado mais importante e uma das lições que a Lina pode dar. Então, eu acho que esse é o lado mais importante e uma das lições que a Lina pode dar. Então, eu acho que esse é o lado mais importante e uma das lições que a Lina pode dar.